São 11 horas e 54 minutos, a gente volta com o nosso programa da comunidade. Tem vinheta da comunidade, diretora? Tem vinheta? Roda a vinheta aí, porque chegou a hora da gente falar de comunidade. Moradores do bairro da Redenção, zona centro-oeste, cansados de tanto abandono, chamaram nossa equipe para reclamar, para falar que há mais de seis anos não sabem o que é asfalto nas ruas, não sabem o que é iluminação pública nos postes. E o Bruno Fonseca foi lá conferir essa reclamação e essa denúncia e é ele que traz agora na tela para a gente. Bruno? Olá, Márcia, nós estamos aqui no bairro da Redenção, na zona oeste de Manaus. Por aqui moram aproximadamente 35 mil pessoas e o bairro existe há 56 anos. Nós estamos exatamente no Beco São Francisco, na rua Copiara, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Olha só a situação aqui deste beco, Márcia, parece assim a Rua das Pedras, né? Ela começa ali, é uma entrada da rua Copiara, mas do começo até o final, Márcia, o beco está todo deteriorado. E não é só esse problema não, agendo e deixando os moradores com essa aflição. A falta de iluminação pública também é um dos fatores que deixa todos os moradores aqui desse beco, do Beco São Francisco, aproximadamente 15 famílias moram por aqui. E a Mirna foi uma das pessoas que nos procurou para reivindicar, né, Mirna? Você mora aqui há seis anos, é isso? Isso, é. E há seis anos sempre foi assim? Sempre, sempre foi assim, né? A gente sempre pede ajuda, né? E nunca vem. Vieram já uma vez aqui, fizeram a reportagem, né, de outro canal, mas só que nunca veio ajuda para a gente aqui não, entendeu? A gente pede, por favor, encarecidamente, né, as autoridades competentes que vejam a nossa situação aqui, porque temos cadeirantes, temos senhores que necessitam. Até a gente mesmo, que somos novos, às vezes a gente escorrega, cai. Vocês estão vendo aqui a situação como é que está, né? E fora que aqui do lado da nossa casa, da nossa residência, os meus dois sobrinhos escaparam de cair, de cair o muro em cima deles devido à chuva. Olha só, e a gente vê ainda mais aí nessas imagens que a própria Mirna fez aqui em dias de chuva, principalmente nessa época de chuva que a gente está vivendo aqui na cidade de Manaus. Quando chove, alaga e desce aqui para a casa das pessoas, a chuva entra na casa das pessoas e pode causar aí, né, grandes acidentes, porque se torna, né, ali aqui na beirada, uma área de risco. A gente vai para mais um morador aqui. Conceição, mora aqui há quanto tempo, Conceição, já? Está com três anos. Três anos e você consegue, como é que você consegue conviver com esse grande transtorno aqui? Principalmente a falta de estrutura, né, aqui da rua, né, e a falta de iluminação pública. Ah, é difícil, ainda mais que eu, na verdade, eu tenho uma bebezinha, né, aí para levar o carrinho eu tenho que carregar até lá em cima, entendeu? E quando chove isso aqui fica horrível. Além da gente prejudicar do pessoal lá de baixo, né, que a água daqui desce toda lá para baixo. Quando caiu o muro ficou horrível isso aqui. Realmente é muito dificultoso para quem mora aqui, para quem precisa ir e vir. Olha só a situação aqui dos moradores do Beco São Francisco, para você que está em casa e às vezes não entende, né, a vida dos moradores que moram nessas áreas de risco. Infelizmente é assim que eles convivem diariamente. A gente vem para essa ponta aqui, ó, a gente vai já começar com esse morador aqui, ó. Olha só, gente, a chuva, quando ela cai aqui, ela invade essa casa de número dois. Infelizmente o morador não está aí porque nós viemos em dia de matrícula escolar e a maioria dos moradores aqui estão matriculando os filhos deles. Mas quando chove, cai toda a água dentro da casa das pessoas, minha gente. E pode acontecer aí um grande acidente. E é isso aí que a gente chama a atenção nesse momento para as autoridades competentes virem até o Beco São Francisco e ajudar essas pessoas que moram por aqui há mais de seis anos. Isso aqui não é assistido, viu? A gente vai conversar com esse senhor que mora na beirada aqui, ó. Na beirada aqui do Beco, né? Como é que o senhor passa aí, principalmente nessa época de chuva, com a sua família, com as pessoas que moram aqui? Muito perigoso, meu Deus o livre. A água só falta levar a gente. A gente for lá para o meio da água, leva mesmo. A força da água horrível. A gente fica aqui tremendo, às vezes a gente corre, né, com medo da terra levar as casas. E é mais sofrido essas pessoas aí de baixo mais, né, que a água só falta levar as casas daí, esses pessoas que estão aí embaixo. E como é que vocês convivem também com a falta de iluminação? Não tem também, muito difícil, muito difícil. Tem vezes que falha, tem vezes que... A água também, difícil de água. Tudo é difícil para nós aqui. Tá certo. A gente está vendo aí, né, que as pessoas temem ao pior, infelizmente. Que rápido, antes da gente terminar, vem cá, minha senhora. A senhora mora aí embaixo, né? Qual é a sua casa, número dois? Como é que a senhora convive com a água descendo aí em cima da sua casa? É horrível aqui. Isso aqui, quando chove, só falta levar a minha casa. Já tive prejuízo, que já quebrou esse muro da água do Amazonas. A primeira foi esse muro daqui, da água do Amazonas. Eu não estava em casa, levou a minha casa, que está lá, até hoje está lá, tudo quebrado, se acabando lá. Aí agora quebrou esse daí de novo, me prejudicou de novo. Leva isso aqui, só bota a minha casa no peito aí. Aí embaixo está tudo quebrado. Olhando para a lente ali do nosso programa da comunidade, qual é a reivindicação que a senhora faz? Eu quero que venha melhorar aqui essa rua, porque está demais, porque a mais prejudicada sou eu, eu e meu vizinho aí da academia. Mais prejudicados somos nós dois, então se puder fazer alguma coisa para ajudar, meu irmão já está de bom tamanho. Porque eu e eu mesma, não tem quem me ajude não. Eu e sou eu mesma. Aí é com a reivindicação dessa senhora, que mora ali naquela casa, e é uma das maiores prejudicadas aqui do Beco São Francisco, a gente encerra e pede aí, né, e chama a atenção das autoridades competentes, para que possam solucionar os problemas aqui da falta de estrutura e a falta de iluminação pública aqui do Beco São Francisco, na redenção. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Eu não sou técnica não, lá da Seminf, viu? Mas essa casa está me causando um pouco de preocupação. Esse barro solto aí, esse barro compactado, chove, ele pesa, ele vai absorver a água, vai encharcar, vai pesar, e para desmoronar e levar a casa da nossa telespectadora, não está muito longe não, eu não estou sendo mensageira da agonia não. A gente está trabalhando aqui com a realidade. Ela mora numa área mais rebaixada, e vem todo um barranco no barro, que a gente está vendo ali, que numa chuva pode desmoronar. Então, é preciso que sejam tomadas providências. A gente não quer dar notícia trágica aqui no nosso programa, não. Nós estamos alertando, alertando uma situação bem problemática de moradores. Isso não é rua, não. Isso aqui é uma picada. Sabe aquela picada que a gente vai no meio da mata com o terçado? Foi isso que aconteceu. Abriram uma picada, construíram ali os muros, as casas que estão ali construídas, porque aqui, eu não sei nem se tem resquício de asfalto. Já foi asfaltada alguma vez essa rua? Nunca, não sabe. Para ter uma ideia, deve ter sido asfaltada na geração anterior, porque essa geração mesmo não sabe se foi asfaltada, não. Bruno foi lá, conversou com as pessoas aí dessa rua, e ninguém tem informação de asfalto nessa rua, não. É feio isso, viu? A Seminf informa para a gente que a via Copiara, solicitada na demanda, já foi avaliada pelo Dito de Obras da Seminf. E precisa de terraplanagem, meio fio, sarjeta e massa asfáltica. Ou seja, precisa de tudo. A via está no cronograma para atendimento. Acaba por aí, não. Tem mais denúncia da comunidade, dessa vez vem lá do Parque das Nações. Os moradores de lá do Parque das Nações reclamam também da falta de infraestrutura. Várias ruas estão esburacadas. A gente trouxe aqui lá, de parintis, a denúncia da comunidade com o Tadeu de Souza. Fez um paralelo aqui, que lá no interior do estado não está melhor nem pior do que aqui, não. Aqui na nossa capital está igual ou pior que em Parintins. A Priscila Gama foi lá e fez uma reportagem atrás para a gente. Os problemas são antigos. Os buracos no asfalto são vistos desde a entrada do bairro. No dia da reportagem, o Distrito de Obras esteve no local, mas foi para asfaltar um trecho da rua Argentina, a principal do Parque das Nações. Mas os moradores também pedem mais atenção para outras ruas. Nesse trecho aqui, foi colocado para a gente que o cronograma era só para hoje. Então, não tem data de retorno. Talvez possa ser amanhã, talvez possa ser mês que vem. Porém, mas tem outras ruas que já fizeram aniversário, como dois anos. Está aqui a Bélgica, a nossa rua aqui, já tem dois anos já que não recebe asfalto. Ou seja, o buraco foi crescendo, crescendo. Antigamente, ainda passava uma moto e um carro aos troncos e barrancos. Hoje não consegue planejar mais nem pedestre. Este motorista até tentou passar por esta rua, mas quando viu o tamanho do buraco, desistiu. No mês passado, ele chegou a gastar mil reais só em manutenção do carro. Os buracos já estão com um tamanho bem elevado, né? É onde a gente não consegue nem desviar para poder passar. Já tem que mudar a rota. E vocês podem ver, tem várias ruas assim, a gente não consegue mais ter acesso a nenhum lugar do bairro mais. Vai ter que ir por fora agora, gastando mais tempo, mais combustível, né? E perdendo alguns compromissos por causa disso, né? A questão de prejuízos aqui, tanto materiais, como também prejuízos de tempo, que a gente perde compromisso. As pessoas ficam ligando para a gente ir fazer os nossos trabalhos e não conseguem, porque a maioria das ruas estão fechadas, né? Tanto pelos buracos, como também pelos entulhos que estão botando nas ruas e não estão recolhendo. A exigência dos moradores é porque em dias de chuva, as casas que ficam próximas alagam. Eles pedem também que uma ponte de concreto seja construída no local. Nós estamos com esse problema por causa da alagação, que alaga. Todas as casas aqui vão para o fundo e já foi feita a solicitação através de ofício, né? A última drenagem que fizeram aqui foi em fevereiro para março. Então, e a população vem sofrendo hoje. A preocupação maior mesmo nossa é com o pessoal aqui das margens do Igarapé. É muito triste, viu? A gente vê o que é a população num ano em que daqui a pouco começa a pagar o IPTU. Calma que eu não estou dizendo que o IPTU é para consertar a rua, não. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que os impostos, eles são revertidos nesses serviços. Então, quanto mais imposto a gente paga, melhor a gente tem que ver a nossa cidade. Mais serviços de infraestrutura, de saúde, de educação, nós precisamos acompanhar, nós precisamos ver. a nossa carga tributária é enorme. O brasileiro, dos 12 meses que trabalha no ano, paga 4 só de imposto. 4 meses dos 12. O resto dos 8 meses ele ainda tem que pagar um plano de saúde, porque não pode contar com a saúde a tempo e a hora. Ele ainda tem que pagar uma escola particular para o filho, quem pode? Então, é um absurdo a gente ver tudo isso. É um absurdo a gente ver os nossos impostos serem revertidos para nada. E olha, vou dizer uma coisa para você. eu pago IPTU, Nilza paga IPTU. A rua lá de Castro estava sendo reparada dia desse, que a Raimundo Donato de Castro também estava uma buraqueira danada. Estava aparecendo tábua de pirulito a Raimundo Donato de Castro. E a gente traz aí uma reclamação conjunta. Quando nós somos pagadores de impostos e o imposto é uma carga tributária muito pesada, nós queremos que toda a cidade esteja bem, toda a cidade esteja organizada. É aquilo que eu sempre bato aqui e nunca vou deixar de bater. enquanto a gente vê rua como essas aí que a gente está vendo aí, enquanto nós observarmos ruas sem tratamento de esgoto, sem um saneamento básico, com água cheia de leptospirose entrando na casa das pessoas e a nossa saúde tendo que pagar o tratamento, porque a gente tem uma saúde que tem que custear o tratamento para poder recolher recursos do Ministério da Saúde e chegar nos hospitais é um tratamento que é pago para as pessoas terem qualidade de vida e terem saúde porque a infraestrutura não funciona a infraestrutura não funciona é por isso que entra água toda suja e contaminada nas casas das pessoas entenderam? A Semif informou que a via já está recebendo atendimento de recapeamento em toda a extensão da rua em seguida será feita uma revisão no meio fio sarjeta e implantação de nova sinalização estão recapeando essa rua? foi isso que eu entendi aqui na nota da Semif? então liguemos por favor para os moradores para poder ver como é que está a situação quando foi que Bruno Fonseca fez essa reportagem? a Gama que fez a Gama fez essa reportagem da semana passada e essa nota vem lá da semana passada como é que está hoje a situação é bom entrar em contato para a gente poder saber porque a gente fez uma reportagem na semana passada mostrou o início de uma obra que hoje tem que estar muito adiantada hoje tem que estar muito adiantada porque não dá para a gente ver essas pessoas sofrerem indefinidamente e indeterminadamente não dá 12h07 sabe o que tem amanhã? sabe o que tem amanhã? na minha casa agora o Emerson Santos vai estar lá no bairro do Jorge Teixeira na Zona Leste alô Jorge Teixeira primeira etapa hein gente Jorge Teixeira primeira etapa o Emerson Santos estará lá e vai levar para o seu bairro muitos, muitos, muitos muitos prêmios da loja Variedades Salmo 91 muitos, muitos, muitos prêmios amanhã a gente vai divulgar qual é a resposta que você tem que fazer você tem que dar a nossa pergunta tem que acertar a resposta se não acertar não leva os prêmios não então fica ligado aí Jorge Teixeira primeira etapa que amanhã tem na minha casa agora aí na Zona Leste daqui a pouquinho a gente vai trazer as notícias de polícia o suspeito de matar uma idosa na zona sul da cidade foi preso e foi apresentado ainda há pouco na delegacia especializada em roubos furtos e defraudações é já já não sai daí não é já 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 Obrigado.